Presidente, o pessoal está em obstrução e, deputado Scherini, aqui ninguém é bobo. É evidente que as emendas que querem ser aprovadas nesse PLN 29 não diz respeito à garantia de que as cidades brasileiras possam ter orçamento, possam se desenvolver, que os prefeitos possam trabalhar. Aqui ninguém é bobo, a gente sabe exatamente o processo político que está acontecendo na Câmara de Deputados e não. O senhor Jair Bolsonaro não foi um grande vitorioso do processo das eleições municipais, muito pelo contrário. Todos os candidatos em que ele apoiou diretamente foram muito bem derrotados pelas urnas e agora ele precisa fazer essa compensação através de nobres deputados que aceitam ser da base de um governo fascista, obscurantista, negacionista, genocida em troca de emendinhas. Sinto muito, a gente vai seguir obstruindo e denunciando esse método pernicioso da política brasileira. Para quem se elegeu dizendo que vai combater a corrupção e construir a moralidade na política do país, está aí, para todo mundo ver o que está acontecendo.